E aí galera, boa tarde, boa tarde, beleza? Tão saindo aqui do barraco aqui, tô indo lá, lá buscar a Valdete, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, eu ir lá buscar a Valdete do serviço, vou levar meu filho, parece não sei onde, não sei se é hoje, ele falou que queria sair de um show, não sei o que, e ir no mercado comprar uns negócios. Ficou um pouquinho dando de volta aí, dá uma volteada, o movimento hoje tá grande, né? Sexta-feira de tarde, véspera de feriado, a galera fica tudo aliçada e reclama que tão sem dinheiro ainda, que tá crise, tá crise. Vai ter cara parcelando tanque de gasolina aí em 18 meses, pra descer pra praia, pra ir pro interior do estado. Eu vi um amigo meu lá fazendo um consórcio lá de um tanque de gasolina, pra ir lá pro norte do Paraná passear. É, rapaz, a crise não tá fácil não, viu? Sessenta meses, tanque de gasolina. Mas tem um ali que já ficou sem gasolina ali, mas rapaz, tá três pau e meio com gasolina. Mas não adianta, o povo que tem carro, pode ir pra dez reais o litro, vai dar um jeito. É igual fumante, né? Pode botar carteira de cigarro lá, cinquenta pau a carteira, e pro cachaceiro você pode botar o litro de cachaça lá, a mil reais o litro, ele dá um jeito. Ah, dá. Isso aí é complicado. É quando, e, nessa situação de crise, é claro que, ameniza um pouco, né? O pessoal dá uma segurada, não é todo mundo que faz isso, mas, oitenta por cento, noventa por cento, dá um jeito. Deixa eu ver. Vai que, essa de cidinha aqui que vocês estão vendo, os caminhos que vão lá pra Colômba mesmo também, Ah, esqueci de falar, né? Estamos aqui em Santa Felicidade, já, bairro, aqui, Butiatovinha, saindo do Campo Magro, no estado do Paraná, pra quem não sabe, que é de outro estado, né? De outro país, de outro lugar, tem gente que me assiste tanto lugar aí, pra dar umas coordenadas aí, que estamos aqui num contorno norte. Aqui é uma descida, aqui, ó, e passa muito caminhão indo lá pra Rodovia dos Minérios, Amelenta, Amandaré, Colombo, Rio Branco do Sul, é uma área onde é muito explorado a parte de minérios, né? Calcário, etc. Passa muito caminhão aqui, que vem muito caminhão descarregado em Paranaguá, no porto do Paranaguá, vem do norte do estado, daí pra não voltar vazio, Eles vão aqui pra região do, de Colombo, Tamandaré, Rio Branco do Sul, e, pra levar calcário, maioria calcário mesmo, cal, calcário, etc. Pra fins de agricultura e fins de construção também, né? Aí eles passam aqui nessa descida ali, mas, rapaz, se tu ver o gás que esses caras descem ali, e eu que sou acostumado, dá até medo, viu? Porque não é fácil, rapaz, é uma... Não há necessidade, é muito, muito, cal, eu não sei se é porque quando a gente tá dentro do caminhão, se eu tava reparando, a gente dentro do caminhão, parece que tá tudo light, tudo de boa, o velocidade é tudo boa, agora que você para perto, assim, numa rodovia, rapaz do céu, você fica passando moendo, parece que tá se acabando o mundo, eu acho que um pouco é impressão, né? Mas, realmente, os caras andam muito veloz, só que quando você tá dentro do caminhão, não aparenta essa velocidade, tá? Aí, agora, quando você para aí do lado do OBR, tá passando com o automóvel, é muito velocidade. Galera, dá uma dica pra vocês aí, cuidar nesse feriado, quem vai sair, quem vai passear, por favor, preste atenção nas estradas, não adianta, isso aí é da cabeça de cada um, mas nunca, nunca, nunca custa falar, né? Não é pra enfeitar vídeo, não, não é pra deixar bonitinho, não, você tem que tomar cuidado, principalmente no excesso de velocidade e ultrapassagem em locais indivíduos. é uma das maiores causas de acidente. Gente, isso aí é... são fatos. Com certeza, se você não viu, mas eu acho que de todo mundo que assistiu esse vídeo, alguém já teve algum parente ou viu algum acidente relacionado à família, ou a família de algum parente, alguma coisa, em feriado, etc, etc. Então é muito complicado, gente, tomar todo cuidado é possível. Feriado aí, ó, não é pra deixar vídeo bonitinho, não é nada não, porque, olha, é aquilo que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece. 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 É perigoso. A perda de... se é que se chama de perda de tempo, é muito significante, você não tem, assim... não há necessidade de fazer loucura na estrada. É uma diferença muito pequena que você acaba tendo, com coisas de 5, 10 minutos. Então, viagem descansada, presta atenção no volante, não se iludam com... não se distraem, né, com criança, aparelho de som, GPS, mexendo em GPS, dirigindo, celular, mensagem, essas coisas, olha, é muito complicado, gente. Olha o tipo da pessoa, o cara sai sem ver, sem nada, tá velho, sem seta, entra na pista, a 20 por hora, meio complicado. Então, a gente tem muito acidente que se dá aí, em estrada, devido a falta de atenção. Às vezes é GPS, às vezes é... celular, som, criança, extrai muito. Tem que estar sempre ligado. Quem viaja à noite, tem que tomar cuidado, porque à noite, tudo fica menos visível, e você está sujeito a uma variedade de situações diferentes do dia a dia. A visão é reduzida ao extremo, você tem muitos caminhões rodando à noite, é perigoso. Às vezes você nunca sabe a quantas horas o cara está dirigindo, se ele está sobrefeito em alguma substância para inibir o sono, ou está cansado mesmo, ou é já um senhor já de idade, ou um cara muito novo. São uma centena de fatores. Então, todo cuidado é pouco, quem vai viajar, prestar atenção, evitar ficar muito atrás de caminhão, ficar acompanhando caminhões na lateral de caminhão, cuidar de ultrapassagem de curva, dividir curva com o caminhão, tudo isso é perigoso. Tenta se manter um pouco mais distante, ou se você pudesse se livrar o mais rápido possível de um veículo de grande porte, isso é interessante, porque tudo é possível, parece que é uma coisa de outro mundo, mas não é. Tipo, pode furar um pneu, cair uma carga, o cara pode ter que desviar de alguma coisa, ou às vezes até uma manobra muito arriscada do caminhão. E o caminhão, vocês têm que entender, o pessoal que não é acostumado a achar o caminhão, ele tem tudo, ele depende de muito mais espaço que um automóvel. Tipo, por exemplo, você vai parar no... você tem que pegar a... precisa de mais espaço para parar, para manobrar, é tudo um grande... é que tudo é grande, então às vezes os automóveis, eles estão acostumados com dirigir na cidade e não sabem desse tipo de relação do caminhão. Um carro, ele para rápido, por exemplo, um caminhão numa serra, você com o automóvel na frente, se você der uma segurada, um caminhão carregado, gente, isso aí você acaba com a vida do cara. Normalmente o cara não vai parar, ele vai te empurrar, porque se ele parar ali, dá um tranco numa serra, dependendo do tipo de caminhão e carregado do que está, pode quebrar uma caixa, pode estourar um diferencial, nossa, é super complicado. Então é... é bem complicado mesmo, tem que tomar cuidado, porque caminhão não é carro. Então eu sempre falo para todo mundo, gente, tem que tomar cuidado, prestar atenção, porque tem gente que dirige automóvel e não faz ideia de como que é, como que trabalha um caminhão. Então é bem diferente, porque o caminhão, ele... ele...